E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Percy Jackson e os Olimpianos chegou na Disney Plus nessa virada de terça pra quarta. E esse é o primeiro vídeo de análise dos episódios, onde a gente vai comentar tudo sobre o episódio 1 e 2 da série. E no decorrer, né, dos episódios saindo, a gente vai comentar sobre cada um deles. Então já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, deixa o like e manda pros amigos, justamente pra eles fazerem parte dessa série junto com a gente. Gente, tá tudo fresquinho na minha cabeça. Eu acabei de ler todos os livros da série de Percy Jackson. Inclusive, se vocês quiserem, eu tenho vlog de leitura aqui no canal. Eu vou deixar a playlist na descrição e no card aqui em cima pra vocês. Então bora pra essa análise de episódio. Eu tô louca pra falar pra vocês, inclusive, todas as diferenças entre o livro e a série. E graças a Deus, olha, eu tô assim, muito, muito, muito feliz de falar que não tem muitas diferenças entre o livro e a série. A série tá muito fiel. Tá super legal. Então bora lá! A gente tem o primeiro episódio da primeira temporada, que se chama Sem Querer Transforma em Pó, Minha Professora de Iniciação à Álgebra. Nossa! Que é exatamente o nome de um dos capítulos do livro de Percy Jackson. Uma ideia que eu achei genial foi justamente colocar o nome dos capítulos como o nome dos episódios da série de cada temporada. Porque isso deixou a gente entendendo, basicamente, como que vai ser essa divisão das coisas. O nome dos capítulos, inclusive, nos livros, eles são bem cômicos, dependendo da situação. Tipo, combina muito com essa vibe da série que tem uma pegada mais cômica também, assim como o livro. Uma das primeiras coisas que eu acho que foi extremamente genial desses diretores, enfim, de toda a produção da série, foi colocar frases extremamente parecidas com as falas do livro. Não tudo, é óbvio que tem algumas mudanças, né? Mas o cerne da coisa tá tudo lá na série. Mas olha esse começo aqui. Olha, eu não queria ser um meio-sangue. Se você está lendo isso porque acha que pode ser um, meu conselho é o seguinte. Feche esse livro agora mesmo. Acredite em qualquer mentira que sua mãe ou seu pai lhe contou sobre seu nascimento e tente levar uma vida normal. Ser um meio-sangue é perigoso, é assustador. Na maioria das vezes, acaba com a gente de um jeito penoso e detestável. Se você é uma criança normal que está lendo isso porque acha que é uma ficção, ótimo, continue lendo. Eu o invejo por ser capaz de acreditar que nada disso aconteceu. Mas se você se reconhecer nessas páginas, se sentir alguma coisa emocionante lá dentro, pare de ler imediatamente. Você pode ser um de nós. E uma vez que fica sabendo disso, é apenas uma questão de tempo antes que eles também sintam isso. E venham atrás de você. Não diga que eu não avisei. Então, é muito, 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 muito igual. Esse início, ele é clássico nos livros de Percy Jackson. E eu achei surreal eles colocarem isso na série. Porque é o livro, basicamente. É uma adaptação do livro, então a história é toda do livro. E também porque, assim, nós fãs, que a gente quer que seja o mais fiel ao livro possível. Cara, é uma satisfação enorme. Ai, que lindo, cara! Em seguida, nas páginas, também tem algumas informações que estão nesse início, né? Nesse pré-série, que é basicamente uma história contando um pouquinho antes do momento onde a série vai começar mesmo. E a gente conhece o Percy, que ele fala assim, ó... Meu nome é Percy Jackson. Tenho 12 anos de idade. Até alguns meses atrás, era aluno de um internato na Academia Iense. Uma escola particular para crianças problemáticas no norte do estado de Nova York. Se eu sou uma criança problemática? Sim, pode-se dizer isso. Eu poderia partir de qualquer ponto da minha vida curta e infeliz para prová-lo. Mas as coisas começaram a ir realmente mal no último mês de maio, quando nossa turma do sexto ano fez uma excursão ao Manhattan. Aí ele começa a contar justamente esse fato que a gente assiste na série, que é quando ele vai no museu e tem toda aquela transformação da Senhora Dudes. Mas eu já vou chegar nessa parte, porque eu tenho algumas coisas antes para falar. Seguindo, eu queria falar sobre a entrada de Percy Jackson, que tem essa identidade visual. Que é basicamente o nome Percy Jackson e os Olimpianos, o nome da série. E aí parece que esse título está debaixo d'água, com um sol, assim, passando pela água. Que eu achei extremamente lindo, adorei essa identidade visual. Achei que combinou extremamente com a série. Mas um pontinho que eu gostaria de ter visto mais nesse início, nesse breve começo, é que eu queria que tivesse uma musiquinha. Eu queria que tivesse uma musiquinha que a gente já identificasse que é Percy Jackson, entendeu? Que fosse, então, o sonzinho de Percy Jackson daqui pra frente. Porque se você for ver, a maioria das séries tem isso. E eu senti muita falta disso nesse início de Percy Jackson. Meu, eu pensei, o Lima Noel Miranda tá na série, ele tá fazendo o Hermes. O que custava ele fazer um biquinho de fazer 10 notinhas ali pra gente ter uma melodia pra Percy Jackson? Preguiça. Esse começo também, ele é um pouco diferente do... Mas assim, é coisa básica, coisa pouca. Que é esses momentos onde o Percy novinho vê coisas que ninguém mais vê. Ou que todo mundo fica falando que ele tá meio louco, que não foi assim que aconteceu. Porque a névoa encobre todo mundo, né? No livro, ele faz a turma dele tomar um banho. Ele faz coisas diferentes, assim. Mas eu gostei muito mais da série, porque eu achei que ficou muito mais visual e diferente. O rinoceronte aparecendo. Até o Black Jack lá em cima do prédio. Que eu vou fazer um adendo. Aqui ele pode e pode não ser o Black Jack. Porque ele é um Pegasus normal, mas com certeza a referência dele é o Black Jack. Os fãs que já leram os livros vão saber que, tipo, o Black Jack vai aparecer mais na frente. E essa é uma referência. Mas aquele pode e não pode ser o Black Jack. Mas achei muito mais legal, sabe? Essas ideias, o rinoceronte aparecendo e tudo mais, muito mais legal. Uma coisa que funcionou super bem na série também foi essa ideia da primeira pessoa. Eu acho que é muito mais legal porque ele aproxima a gente do personagem. Inclusive, já traz uma ideia muito mais cômica e muito mais leve da série. Porque é isso que o livro passa também. O livro é super leve. E quando ele é tratado na primeira pessoa, a gente entende muito mais a personalidade do Percy. E a gente consegue entender essa comicidade dentro da personalidade dele. O que é super forte. Então, acho que encaixou super bem. Quando o Groover aparece, já é uma grande surpresa. Porque o autor, ele conquista a gente de primeira na cena. É muito engraçado isso porque eu vejo acontecendo com os outros atores ao longo da série. E é uma coisa que eu até ia comentar mais pra frente. Mas acho que eu já vou até falar. Esse casting foi trabalhado de uma forma muito legal. Tudo funciona como uma máquina. E existem diversas engrenagens, como a gente já sabe. Mas eu acredito muito na energia da coisa. Eu fiz teatro por muito tempo. E a gente sabe que quando uma coisa não tá com a energia correta. Quando uma coisa parece que não tá indo pra frente. Ela simplesmente não vai. E quando a coisa tem aquela energia legal. Todo mundo que tá participando daquilo tá feliz fazendo. Tá gostando de fazer. Tá se encontrando no personagem. Tá se encontrando no momento. O momento tá correto pra todo mundo. Todo mundo tem essa conexão entre si. É um ambiente gostoso. A gente sabe que a coisa flui. E a coisa simplesmente se encaixa de uma maneira que é surreal. E eu sinto exatamente isso nessa série. Como se todos os atores estivessem ali. E eles se encaixaram perfeitamente no papel que eles deveriam fazer. A gente sabe que ele já tem essa química com... Os atores tem essa química entre eles. Essa amizade entre eles. Isso reflete na cena. Uma coisa legal dessa cena também. É que os dois estão jogando um jogo de cartinhas. Que se chama Mitomania. Não é da fobia. Não é da fobia não. É o negócio de você mentir. Não é isso. Se escreve Mitomania com Y, TH. Que é um jogo basicamente tipo umas cartinhas de Pokémon. Que tem o tema de mitologia grega. E é muito legal. Porque mais pra frente. Quem já leu os livros. Vai saber que esse jogo vai aparecer de novo. Porque tem um personagem que ele joga bastante esse jogo e tal. Só que é no formato de bonequinhos. Não é de cartas. Mas é lá pelo terceiro... Terceiro? Lá pelo terceiro... Terceira temporada. Se for seguir a ordem dos livros. Spoiler! O Groover aparecendo assim. Trazendo essa felicidade. A música muda quando ele entra e tudo mais. É muito legal. Porque justamente é o que o Groover representa pro Percy, né? Ele é uma mudança de ambiente na vida do Percy. Uma mudança de mood. O Percy sempre foi infeliz no sentido de amigos. Ele nunca teve amigos. Sempre acharam ele muito louquinho da cabeça. Porque ele falava que tinha um negócio. E na verdade não tinha. Porque a névoa encobria e tudo mais. E o Groover, ele traz essa coisa de... Eu sou um amigo pra você. Eu acredito no que você fala. E mesmo que você... Que eu não acredite de primeira. Tipo, porque ele sabe que é verdade o que o Percy fala. Mas ele precisa fingir que não é. Mas mesmo assim, ele continua sendo amigo dele. Ele continua trazendo uma leveza. Então eu achei que conseguiu passar isso, assim, nos primeiros segundos. Quando o Groover apareceu. A gente vê a mãe dele falando com ele sobre o nome dele. Que é Perceu. No livro tem essa informação. O nome do Percy é Perceu Jackson. Mas o apelido dele é Percy. O que torna tudo mais moderno, né? Que é muito melhor, na verdade. E uma das coisas que eu gosto. Que ficou um pouquinho minimizada nessa cena. Mas ainda assim, a informação tá lá. É que o Percy gosta muito do Perceu. Porque ele é um dos heróis que tiveram um final feliz. É um dos únicos heróis que tiveram... Que teve um final feliz, inclusive. Então ele gosta dessa informação. Não porque ele tá tendo um final feliz. Porque ele vai ter. Mas porque ele realmente tem essa esperança. De que dê tudo certo com ele no final. A Nancy Bobo Fitt é uma coisa muito feliz pra mim nessa série. Porque eu costumo muito dar o exemplo da Disney. Dos parques da Disney, assim. A Disney tem essa coisa de colocar detalhes... Detalhes pequenos que, se não tivessem, não faria diferença. Mas como eles estão ali, eles transformam a série de uma forma muito mais especial pros fãs. Então, assim. A Nancy nem precisaria ter na série. Assim, sendo completamente sincera. Tanto que ela foi cortada do filme também. Então, assim. Não é um ponto mega importante. Porém, ela estar na série mostra um comprometimento da Disney em relação aos livros. Em relação à fidelidade da adaptação do livro, entendeu? Ter ela ali faz com que a gente entenda que a Disney realmente tá se esforçando. Não só ela, tá? Mas outros pontos, assim. Detalhezinhos pequenos. Que faz com que a gente entenda que a Disney tá fazendo do seu melhor. Pra poder manter todos os detalhes do livro na série. E só vai tirar realmente o que não tem necessidade alguma mesmo. Mas isso é um fã-service, assim, bem gostoso de ver pras pessoas que leram os livros. Então, assim, felizça com a Nancy Boba Fett. Ou Nancy Boba Fett, que é como eu costumo chamar ela. Eu acho muito legal também esse momento entre o Groover e o Percy ali na fonte. Porque ele já me ganhou demais nessas falas que ele fala. As crianças que cometem bullying pode ser por vários motivos. Que é por trauma. Tipo, como se ele realmente fosse mais adulto do que ele é. E na realidade, ele é mais adulto do que, tipo, o Percy. Porque no livro ele tem 28 anos. Depois, na série, a gente descobre que ele tem 24. Eles colocaram o Groover com 24. Mas no livro ele tem 28. Só que os sátiros, eles têm um tempo de envelhecimento diferente dos humanos. Então, ele parece muito mais jovem do que ele realmente é. E eu gostei muito desse fato. Sério, eu dei genuínas risadas com o Groover nessa série. E isso foi uma alegria constante pra mim. Até porque eu gostei mais dele na série do que no livro. Só pra vocês terem uma noção. Eu gostei dele no livro também. Mas na série, pra mim, ele ganhou vida com esse ator. O que é bravo. Sobre o momento em que a Nancy, ela entra na fonte. O Percy empurra ela na fonte. Eu tenho um pequeno detalhe. Que é mais pessoal, talvez, do que qualquer outra coisa. Mas eu senti falta de uma percepção maior. De que a água da fonte puxou a Nancy. E não o Percy empurrou ela. Entendeu? Eu acho que eu senti um pouco dessa falta. Porque pra mim, é a água que faz as coisas em nome do Percy. E não o Percy que tem esse poder de empurrá-la. E na série, pra mim, ficou parecendo que ele empurrou ela com o ar. Tem uma pressão ali. E não que a água pegou ela. Entendeu? Tem toda razão. Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários também. Que eu quero saber. Gente, o que foi essa transformação da Senhora Dudes? Disney, o que foi isso? Juro, eu tava assistindo a série e eu fiz... Não acredito. Porque foi muito legal essa transformação. Foi fluida, sabe? Ela já tava andando, daqui a pouco a Asa já apareceu. E você já falou, meu Deus do céu. Ela vai atacar o Percy e tudo mais. E uma outra coisa que no livro, essa parte é um pouco mais longa também. Dessa briga, assim, com a Senhora Dudes. Eu gostei muito mais da série. Porque eu achei que ficou muito mais sucinto. Porque, na realidade, é só esse fato mesmo. De ela ter atacado o Percy, de ele não entender nada. Daqui a pouco ele acordar de um sonho. Tá todo mundo em volta dele e não entender direito o que aconteceu. Eu gostei muito mais, assim, da série nesse sentido. Só uma coisa que eu queria que talvez fosse um pouco mais o livro. É que, no livro, quando isso acontece da Senhora Dudes. Ele acaba perguntando. Tá, mas vocês não viram a Senhora Dudes se transformando e tudo mais? E o pessoal fala. Que Senhora Dudes? A gente não tem uma professora de álgebra chamada Senhora Dudes. A gente tem a Senhora Kerr. Que daí aparece uma outra mulher, assim, totalmente diferente da Senhora Dudes. Que todo mundo fala que ela é a professora de álgebra desde o início do no letivo. Então, eu acho que isso dá uma veracidade um pouco maior pra situação. Deixando o Percy realmente na dúvida se isso aconteceu ou não, sabe? Ok que ele também ficou nessa dúvida. Mas eu acho que essa veracidade de ter uma outra pessoa no lugar gera mais uma desconfiança de se ele tá louquinho mesmo ou não, entendeu? Na série a gente sabe que eles só não entendem muito bem o que ele tá falando, como se ele estivesse alucinando. A primeira mudança que foi o motivo do meu colapso maior nesses dois episódios, graças a Deus. Porque, assim, pra mim foi muito fiel ao livro mesmo. Mas eu fiquei um pouco chateada com a situação do Groover com o Percy. Porque isso não acontece no livro. O Groover não dedura o Percy pros diretores e tudo mais. E eu não sei, eu fiquei um pouco triste com essa escolha. Não que tenha sido errada, mas eu particularmente não curti, entendeu? Eu não curti ele dedurar o Percy. Porque depois a gente descobre que ele queria que ele fosse expulso mesmo. Porque senão ele não ia sobreviver essa noite. Mas, como isso não acontece no livro, eu sinto que, mesmo que seja uma coisa piquititica na relação dos dois, é uma coisa que pode quebrar a confiança 100% dos dois. Ok, teve um motivo e tudo mais, mas é um fator importante que pode desencadear alguns outros pensamentos que não acontecem no livro, entendeu? Então, sei lá, eu particularmente não faria essa escolha. Não curti muito essa escolha. Mas tudo bem, depois eu fiquei mais calma porque deu tudo certo. Eles viraram amigos de novo, o Percy tava no acampamento com ele. Tipo, tá, tá tudo bem, tá tudo certo depois. Todo mundo vai ficar feliz, mas no primeiro momento eu não curti, entendeu? Eu não faria essa escolha, eu não acho que foi uma escolha que eu gostei. Já quero falar do quesito mãe do Percy, porque eu acho que é uma coisa muito importante a ser destacada. Ainda mais porque, querendo ou não, a gente acaba fazendo a comparação com o livro, mas também com o filme, né, que foi lançado um tempo atrás. E eu acho que isso é super normal, a gente... Não é que a gente deve esquecer a outra, mas eu acho que a gente deve destacar os pontos que melhoraram e que foram realmente mais fiéis ao livro. E a mãe do Percy é um desses casos. A Sally Jackson, ela é muito forte no livro. Eu acho que no filme colocaram ela como se ela fosse literalmente muito submissa ao gay bicheiroso lá e também sem muita voz, sem muito lugar de fala. Como se ela só existisse lá e ela fosse uma donzela a ser socorrida pelo Percy, inclusive, ao longo do filme. Mas, nessa série, eu curti muito como colocaram ela como uma mãe divertida. Uma mãe que criou o Percy totalmente sozinha. Que, inclusive, queria que ele ficasse muito mais com ela, queria proteger ele ao máximo. Mas chegou um momento que realmente não ia ter como. Ela ia ter que contar pra ele que ele é um meio sangue, ela ia ter que levá-lo pro acampamento. Então, eu consigo enxergar todas essas fases. E eu também consigo enxergar que é uma coisa que eu gostei muito. Eu consigo enxergar a mulher que se apaixonou pelo Poseidon lá atrás. A mulher que gosta de água, que gosta de chuva, inclusive. Que se apaixonou por ele e teve um filho incrível. Que vai mudar o rumo de muitas coisas no mundo. Então, eu consigo enxergar essa mulher também. Eu acho que foi muito legal da série colocar isso. A única diferença é que eu acho que, pra mim, foi um ponto mega positivo pra mãe do Percy. E, por um momento, eu cheguei a me questionar se isso seria bom pra narrativa da história ou não. Mas eu acho que eu cheguei numa conclusão de que não vai atrapalhar muito. Que é a relação da mãe com o Gabe Cheiroso. No livro mesmo, a gente chega a ter um pouco de medo do Gabe Cheiroso. Porque existe alguma insinuação de que talvez ele esteja batendo na mãe do Percy. Mas, assim, é só uma insinuação, tá? Não é uma coisa, assim, que é forte, que é falada. Eu acredito, não lembro direito, mas acho que não. Mas é, tipo, uma situação de que o Percy realmente tem medo dele. E o Percy realmente sabe que ele tá sendo muito ruim pra mãe dele. Nesse caso, teve essa mudança que deixou a série muito mais leve. Que foi, o Gabe Cheiroso, ele é um bobão na série. Ele é um ignorante, realmente igual no livro. Mas ele é muito mais bobão. Ele tem uma comicidade maior. Então, ele tem a ignorância dele. Ele bate de frente com a mãe. Mas você entende que a última palavra é a da mãe do Percy. Então, você sabe que ela tem mais poder dentro da casa do que o Gabe Cheiroso. E isso deixa as coisas muito mais leves. Isso faz a gente entender mesmo que ela só tá com ele por conta do Percy. E que a hora que ela quiser sair daquilo, ela consegue sair. Diferente do livro que a gente entende que pra ela sair daquilo, vai ser um pouco difícil, entendeu? E também isso acontece um pouco mais no filme. Só que no filme é até um pouco angustiante essa situação. Então, eu prefiro muito mais na série. Acho que deixou um pouco mais leve. Enfim, a série não precisa ter esse peso, assim, logo de início. Então, eu curti essa ideia de eles colocarem o Gabe Cheiroso só como um bobão mesmo. Como um bundão, assim. Essa é a palavra. Um bundão. Um cara mala. E otário. Outra coisa que eu gostei muito mesmo é os sonhos do Percy. Quando eu comecei a ler os livros, eu fiquei muito surpresa que tem sonho. Que o Percy sonha muito. Toda vez que ele vai dormir, a gente tem alguma recordação dos sonhos dele. E nesse primeiro momento, a gente sabe quem tá falando com o Percy. Principalmente quem leu os livros. Eu não vou falar, porque eu quero que talvez você não tenha lido. Você vá descobrindo ao longo do tempo. Mas eu gostei muito disso aparecer. Porque a gente já começa a perceber a influência das coisas. Desde o iniciozinho da série. Desde o primeiro episódio. É uma coisa importante que a gente precisa lembrar. Todos esses sonhos, eles meio que pegam fragilidades do Percy. A gente vê ele falando que como o Percy tá sozinho. Como o Percy tá confuso. Como o Percy foi abandonado pelo pai. Como o Percy não tá recebendo ajuda das pessoas. Do pai, inclusive. Nesse primeiro momento, onde tudo é novo. Onde a vida dele inteira mudou. Então, ele pega esses pontinhos. Que mostra no sonho. Como se fosse uma coisa. Dando força e manipulando o Percy. A tomar certas decisões. Sabe? A ir contra o pai, por exemplo. Gente, toda vez que o Groover aparece. A gente sabe que a gente vai dar risada, né? Eu já tô associando ele com momentos bons da série. E isso tá me deixando muito feliz. Porque, basicamente. A gente se anima quando ele vai aparecer. E o ator traz uma comicidade tão gostosa pra cena. E eles têm uma troca gostosa. O Percy e o Groover. E a Sally também super funcionou nessa cena do Montauk, né? Mas, você tá vendo que a troca deles ali de cena de cômico. Tá muito gostosa. E é gostoso de assistir também. Agora, o que foi essa cena do Minotauro, gente? Eu tô achando incrível os efeitos especiais. Realmente, muito, muito, muito realista. A gente sabe que a cena é mais escura. Ela é pra ser assim mesmo. Mas, cara. A fotografia, as cores. Essa realidade. Essa coisa realista do Minotauro. Pra mim, ficou muito legal. Achei linda essa cena da Sally Jackson com o Percy. Assim, com a luz do carro, né? Vindo pra eles. Ele sendo gravado com a luz atrás deles. Achei linda. Uma fotografia maravilhosa. Eu gostei muito da Sally nesse momento. Porque eu acho que ela passou uma segurança pro Percy. Do sentido, vai lá e faz o que você tem que fazer. Eu vou ficar aqui porque eu preciso ficar aqui. Eu até me questionei de ela não chorar nessa cena. Mas, eu acho que faz total sentido. Porque ela é uma mãe tentando passar pro filho. Que ele precisa seguir em frente sem ela. Um filho que é super apegado à mãe. Porque ela foi a única que criou ele. O pai não esteve presente nunca. Então, cara. Eu amei essa conexão deles. E essa força da Sally Jackson. Que foi muito gostoso de assistir. Muito gostoso mesmo. Eu fiquei sentindo como se eu quisesse que ela fosse minha mãe. Ai, muito bom. Eu amo minha mãe. Mas, estou falando. Gostaria dela como mãe também. Não tem ideia. Uma das coisas que eu surtei, assim, também. Mas, isso foi particular meu. É que, um tempo atrás, vazou, né? O nome dos capítulos. E aí, eu fiz um vídeo no Instagram. Que eu falava, basicamente. Como eu achava que os episódios iam ser divididos. E, exatamente como eu falei que ele ia acabar esse primeiro episódio. Ele acabou. E eu estou muito feliz. Eu estou, tipo, me sentindo... Sabe quando... É um fato aleatório, gente. Não que isso mude muito na minha vida. Mas, é que eu estou me sentindo igual eu acertei um plot, sabe? Quando eu acerto o plot de um livro, assim. Eu fico... Nossa, eu não acredito que eu acertei. Eu estou desse jeito, assim. Que eu acertei o final desse episódio. Que é, justamente, quando o Percy está desacordado. E ele chega no acampamento meio-sangue. E o Kiron e a Anabeth recebem ele, né? Basicamente, eles falam enquanto ele está inconsciente. O Percy só ouve a voz deles. Eu gostei muito desse final. Onde tem mais meio-sangues e tudo mais. A gente consegue ver essa da Anabeth. E do Kiron. E ele falando, tipo... Ah, bem-vindo ao acampamento meio-sangue e tudo mais. Eu achei muito, muito, muito legal. Que é, basicamente, cara. A partir de agora, a sua vida vai mudar pra caramba, entendeu? Você chegou. Está tudo certo. Está vivo. Está salvo. Agora você vai descobrir um monte de coisa. Gente, animadíssima. Bora pro segundo episódio. Que eu tenho muita coisa pra falar ainda. Bora pro segundo episódio. Que é... Minha transformação em Senhor Supremo do Banheiro. Só uma coisa. Você baba enquanto dorme. Cara, pra mim foi surreal. Ver a Anabeth naquele negócio. E eu fiquei, assim, chocada. Porque, pra mim... Eu não sei como é que isso aconteceu, gente. Vou ser bem sincera. Mas, nessa primeira frase, a atriz já me conquistou. Eu posso explicar. Não pode, não. Tá bom. Eu já consegui sentir. Eu não sei se eu que tô louca pode estar certo. Mas, não sei. Ela já conseguiu me conquistar. E eu já consegui visualizar a Anabeth. Eu falei, essa menina é a Anabeth. Mas, que profissional. Mas, que competência. Mas, que cuidado. Eu vou falar mais pra frente dela. Mas, é que, pra mim, nessa primeira frase, eu já vi a Anabeth ali. Nela, sabe? Naquela situação. Eu achei que, nossa, combinam muito. Todos os personagens, cara. Bom, uma coisa, como fã e leitura, que eu senti um pouco de falta, assim, nessa partinha onde o Percy tá se recuperando, foi de ter alguma menção à Ambrosia e ao Néctar dos Deuses lá, que é a comida e a bebida dos Deuses, que serve pra cura. Eles utilizam isso pra cura, mas o Néctar, se eu não me engano, que eles utilizam pra cura. E aí, os Semideuses, eles podem ingerir isso, mas não em grande quantidade. Porque, se for em grande quantidade, eles acabam se queimando de dentro pra fora. As suas palavras cheiram a suco! Os Deuses consomem isso o tempo inteiro e o mortal nunca pode tomar isso. Então, é muito legal, porque no livro a gente vê o Percy ingerindo Néctar e Ambrosia e tal. E ele fala do gosto que aquilo teve pro Groover, inclusive, porque o Groover não pode comer, não pode beber isso. Essa comida e bebida, ela tem um gosto diferente pra cada pessoa, que é em relação à comida preferida deles, assim, basicamente. Assim, o que remete à casa, é uma coisa meio confi-food, sabe? Uma coisa meio confortável. E eu senti um pouco de falta disso como fã, tá? Eu gostaria de ver um pouco desse Néctar dos Deuses e tudo mais. Eu gostaria de ver, assim. Mas também, vamos ver se parece mais pra frente, né? Eu sou fã, quero sério. Achei extremamente legal eles colocarem o luto do Percy. Não teve isso no filme e ficou muito... Eu fiquei muito surpresa de ter isso na série, na verdade. E eu gostei também de que eles colocaram... Eu acredito que não foi uma crítica, mas eu gostei, porque pode ser levado como uma crítica. Hoje em dia, inclusive, a gente vem discutindo muito na internet sobre o luto, sobre a maneira das pessoas reagirem ao luto. É um ponto onde as pessoas se discutem muito. Tipo, ai, porque tal pessoa não falou nada, tal pessoa falou um monte, tal pessoa já tá aparecendo. A gente vê nessa cena pequenininha como existem diferentes jeitos de lidar com o luto. Embora o Groover não tenha sentido tanto quanto o Percy, ele quer falar sobre o acontecido. Ele quer tratar isso com o Percy e o Percy quer ficar quieto. O Percy não quer falar nada, ele não quer lembrar dessa situação. Eu achei legal, assim, como um ponto... Sei lá, que eu pensei na minha cabeça. Eu gosto muito também como a personalidade do Percy tá presente desde o início da série. Só que de um jeito mais mascarado. Porque a gente sabe que o Percy, ele tem 12 anos. A gente sabe que quando a gente tem 12 anos, a gente quer ser aceito. A gente tá formando a nossa personalidade. Não é uma fase, mãe! Nem tudo que a gente faz já mostra a nossa personalidade 100%. E eu consegui sentir isso no Percy de que, basicamente, ele tem a personalidade dele lá. Porque ele toma decisões. Ele é impulsivo, a gente vê. Ele é determinado. Ele é corajoso. A gente vê ele desafiando o pai, né? Naquela conversa. A gente vê ele querendo fazer acontecer. Querendo ir procurar o pai dele. Querendo tirar a satisfação com ele e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que ele fica muito mais quieto e observador nesse primeiro momento. Do que qualquer outra coisa. Que ele é, assim, também, na escola, com o Groover. Que ele é mais quietinho na dele. Que ele tá passando por um momento de transição. De pré-adolescente pra adolescente mesmo. Então, a gente vê toda essa situação. E eu gostei muito que eles mantiveram. Esse ator fez o Percy muito bem. Tá fazendo o Percy. Assim, cachorro perfeito no Percy. O Senhor D, eu achei que ficou ótimo nesse ator. Foi muito legal ver ele. Muito cômico. Dei super risada quando ele falou que ele era o pai do Percy Jackson. Porque eu achei que combinaria muito mesmo com o Senhor D. Mas eu tenho um ponto que eu gostei mais na série do que no livro. Porque no livro, o Senhor D, ele tá pouco se lixando pra qualquer coisa. Então, assim, todas essas cenas, assim, eu acho que ele nem teria esse feeling de fingir que ele é o pai do Percy. Porque ele literalmente só se importa com ele, com o joguinho dele e com a Coca-Dite dele. Que aparece no livro. Inclusive, não aparece na série. Acho que foram motivos claros. Mas... Ele não ligaria, entendeu? Ele nem lembra o nome do Percy. Que é uma coisa que tá na série, sim. Mas na série, ele liga mais. Ele me irrita menos na série do que no livro. Porque no livro, ele é muito chato. Depois ele tem... No final, ele tem ainda... A gente entende um pouco melhor ele. Mas ele não ligar pra nada. Ele tá pouco se lixando. Tipo, se o Zeus e o Poseidon vão brigar ou não. Por exemplo, ele nunca seria a pessoa que se importaria em contar pro Percy que a mãe dele tá viva ou não. Ele não se importaria que o Percy fosse buscar o raio. Ele só se importa com ele e pronto. Quem se importa com tudo isso no livro é o Kiron. Que aparece na série, ele se importando e tal. Mas eu gostei mais do Dionísio da série. Porque ele tá mais envolvido ali na situação, né? E uma coisa legal também é que eles colocaram a proibição do álcool, né? Pro Dionísio. Mas não falaram sobre... Ainda não falaram sobre a penalidade dele de estar ali no acampamento meio-sangue. Porque ele tá no acampamento meio-sangue porque ele perseguiu uma ninfa do bosque. E ele era casado e tudo mais. Então o Zeus mandou com penalidade ele pra cuidar do acampamento meio-sangue. Esse moleque é safado, mano. Só colocaram a penalidade do álcool por enquanto. Mas ainda tem chão pra gente assistir. O acampamento. Mas o Zeus não conseguiu. É literalmente o lance. Você tá adentrando um universo totalmente diferente da realidade. Onde você se sente bem, se sente acolhido. É o lugar onde você precisa estar. É o lugar onde você tem que estar. Que é o que o Percy sente. E a gente sente isso junto. Você quer viver ali no acampamento. É tudo muito colorido. É tudo muito mágico. Parece que até tem uns brilhinhos assim, sabe? No lugar. Como se o sol iluminasse aquilo de uma maneira diferente. Eu curti muito, 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 muito o acampamento meio-sangue. Que é basicamente assim. É um dia feliz pra uma criança que cresceu com Percy Jackson, Harry Potter, Narnia. Esse tipo de fantasia. Que é uma fantasia que sai da realidade. Como sendo uma coisa ruim pra criança, né? Pro protagonista. E aí ele adentra um mundo totalmente mágico. Onde ele tem essa sensação de pertencimento. A gente que cresceu com esse tipo de história. Cara, é um momento incrível pra gente estar assistindo essa série. Eu senti isso quando eu tava assistindo o episódio. Então, cara, gratificante. Satisfatório. O Chalés também gostei muito. Achei que ficou mil vezes melhor do que no filme. Nossa, mil vezes assim. Mil vezes melhor do que no filme também. E curti muito de ver, tipo, todos os Chalés ali reunidos como... Você sente mesmo que é um acampamento tudo aquilo. Que tem uma sequência de lugares. Eu curti muito mesmo. Eu gostei muito de eles colocarem também a decepção do Percy com o pai. Quando ele descobre que ele pode ser nomeado, né? Filho de algum deus. Quando o pai pode chamar por ele. Determinar ele como filho. Hoje, semana que vem, daqui um mês ou nunca. Eu gostei dessa decepção dele. Porque isso vai ser extremamente importante mais pra frente na série. Até pro final da série também. Isso é uma coisa que não é só o Percy que sente. Todos os meios-sangues, eles sentiram isso em algum momento da vida. Então, isso é extremamente importante aparecer na série. Porque o Percy tem essa empatia de entender o motivo de todos os meios-sangues, sabe? Da situação por inteiro. Então, eu curti muito isso aparecer. E ainda, a gente consegue entender como ele tá suscetível à manipulação. Justamente porque ele tá se sentindo abandonado pelo pai. Ele sente essa decepção, então é mais fácil de ele ficar manipulável, né? Assim, todos devem sentir isso. Então, é fácil manipular qualquer meio-sangue quando eles estão sentindo essa sensação de decepção com o seu pai, Deus. Uma coisa que eu curti muito também é o look. Porque a maioria das pessoas sabem que ele tem uma trajetória no livro que é mega importante. Mas, nesse primeiro momento, a gente vai achar que ele vai ser um mala com o Percy. Sendo que, na verdade, ele vai ser muito legal. Ele vai ser um dos primeiros amigos que o Percy fez em todo o acampamento. E isso é extremamente legal porque o Luke, ele é esse amigo, entendeu? Ele é essa pessoa. E é justamente no decorrer da série que a gente vai ver as escolhas do Percy e do Luke determinando quem eles vão se tornar. E não, tipo, que eles já sejam desde o início. Mas as escolhas deles fizeram eles serem quem eles vão ser. Nem sei se vocês entenderam, mas é isso aí. É, tá bom. Então, o Luke é realmente uma pessoa muito legal. Ele também entende que o Percy tá passando pela mesma coisa que ele tá passando. E que, basicamente, eles têm uma conexão entre eles. Não é como se eles fossem totalmente diferentes. Eles têm coisas muito iguais. Eu gostei muito mesmo do Conselho do Casco Fendido. Eu acho que é assim que fala. Eu não lembro muito bem do livro. Mas, se eu não me engano, foi assim que eles falaram no livro. Conselho do Casco Fendido. Que não apareceu no filme, naquele filme antigo, mas tem bastante aqui no livro. É uma trajetória muito importante do Groover. Não só no primeiro, mas até o final, até o último livro. Esse Conselho é mega importante. A gente vê, inclusive, uma pequena aparição do Conselho. E ele só entrando pra uma audiência ali, naquela clareira entre todo mundo com todas as deias e tudo mais. Os seres da floresta, os seres da natureza. E mais pra frente, eu acredito... Eu acredito não. Tenho certeza agora, aparecendo essa cena, que a gente vai entender melhor o Conselho do Casco Fendido. E que a gente vai entender a trajetória do Groover também, em toda essa história. Porque ele tem muito mais destaque nessa trajetória dele particular nos livros. Então, vai ser muito legal assistir isso na série também. A Clarice tem uma ótima comparação com o livro. Eu curti muito ela fazendo essa personagem. E assim, a gente não viu tanto da parte legal também. A gente só viu ela da parte mais chata da luta e dela ser raivosa e tudo mais. Que é o que aparece no primeiro livro também. Mas uma coisa que eu gostei muito, o detalhe da atriz. Que quando ela vai lutar, né? Quando ela se sente nessa situação de poder, de ir pra batalha. A gente sempre ouve uma risadinha da Clarice. Vocês podem ver, a atriz faz isso. Ela dá uma risadinha quando ela vai atacar. Quando ela vai pra cima. Quando ela vai pra luta. Isso eu achei muito, muito, muito legal. Porque a Clarice tá super se divertindo com a situação de uma batalha. Ela é filha do Deus da Guerra. Ela tá num ambiente confortável pra ela. Assim como o ambiente confortável do Percy é o mar, é a água. O ambiente confortável da Clarice é a luta. Então, ela se diverte naquilo. Ela sente poder com aquilo. Ela se sente energizada com aquilo. Então, é normal ela se sentir se divertindo com a situação, entendeu? Mesmo sendo uma guerra. Mesmo sendo uma coisa horrenda, entendeu? Eu curti muito essa vibe. Muito mesmo. Curti muito também aparecer a queima das oferendas. Que é uma coisa que é um cotidiano do acampamento meio sangue no livro. Então, a gente vê muito eles queimando a comida. Tipo, dia a dia. Todo mundo queima comida, entendeu? É um dia a dia básico dos meio sangues. Eu gostei muito mesmo do momento em que o Percy conversa com a mãe dele ali, né? Queimando uma balinha pra ela. Eu gostei muito mesmo. Achei que funcionou super. Mas, eu acho que foi só pra ter essa conversa com a mãe dele mesmo. O que poderia acontecer sem queimar a balinha? Porque, pensa comigo. Eu acho que ele só conseguiria se comunicar com o pai deus dele. Porque ele tá queimando uma oferenda para um deus. Ele não ia conseguir conversar com uma mãe mortal. Então, tipo, essa possibilidade já não funciona. Mas, levando em consideração que ele acha que a mãe morreu. A gente já viu várias vezes isso em filme. Que, tipo, seja onde você estiver. Você tá me ouvindo. Obrigada por isso. A gente faz isso na vida real também. Então, eu acho que foi um compilado de coisas, assim. No final, funcionou. No final, plausível. Só acho que, tipo, não funcionaria... Se ele pensou que ela iria realmente ouvir, ela não ouviria. Porque ela não é um deus. Eu pensei isso. Mas, enfim. Pode ser qualquer outra coisa. Perfeita a cena do banheiro. Perfeita. Extremamente igual a do livro. Eu achei surreal. E, assim. A Annabeth aparecendo logo em seguida. Cara, aquela menina é a Annabeth. Eu tô chocada. Sabe por quê? Porque, pra mim, ela traz um peso importantíssimo pra Annabeth. A gente conhece a história da Annabeth. A gente sabe que ela... Uma dos meio-sangues ali do acampamento. Que foi embora... Que fugiu de casa mais cedo. Então, ela chegou no acampamento quando ela tinha uns sete anos. Ela é a menina mais... A pessoa mais nova no acampamento. E, antes de ela chegar no acampamento. Ela lutou contra muitos monstros. Até ela encontrar o Luke e a Thalia. Que, daí, eles juntos foram pro acampamento. Então, ela passou por muita coisa. Então, a gente vê uma criança. 12 anos. Que passou por muita coisa. Que viveu muito. Muito mais do que ela deveria ter vivido com 12 anos, inclusive. Muitas coisas difíceis. Então, a gente vê uma Annabeth muito mais madura pra idade dela. E essa atriz consegue passar esse peso com facilidade. A gente vê uma Annabeth responsável, estrategista. Que sabe o que tá fazendo. Que vê as coisas sempre muitos passos à frente das pessoas normais, assim. Então, ela conseguiu passar muito bem isso. E, cara, cativante. Envolvente. A gente simplesmente já se identifica com ela. Gosta dela nesse primeiro momento. E, cara, só confirma essa ideia de que os atores realmente estão fazendo ali. O que eles precisam fazer. E eles estão confortáveis fazendo aquilo, sabe? Uma das coisas legais também é que, nesse momento em que a Annabeth tá... Eles estão indo... Ela tá levando o Percy pra missão dele ali no caça-bandeira. Ela arruma a armadura dele. E eu tava vendo uns comentários lá no Twitter falando que esse momento não foi combinado com os diretores. Que isso foi totalmente dela. Veio dela no momento da cena. E que eles deixaram... Eles resolveram deixar aquilo não como um erro. Mas como a personagem falando por ela. Então, eles já estão tão envolvidos com aquilo que eles já têm atitudes próprias dos personagens. Que combinam com a personalidade dos personagens. E que já estão vivendo por eles, entendeu? Cara, eu achei surreal. Simplesmente arrepiada com a cena de designação do Percy. Onde o Poseidon fala que o Percy é filho dele, né? Aquele tridente na cabeça e tudo mais. Eu literalmente arrepiei nessa cena. Achei surreal de legal. No trailer, quando eu vi, eu achei que eu não ia gostar tanto. Porque eu achei que o tridente tava muito grande e tudo mais. Mas, gente, achei maravilhosa. E o que foi muito legal é que... No livro não tem essa cena. Mas a gente vê no livro ela dando indícios de que ela tem uma desconfiança de quem seja o pai do Percy. Na série, eu achei muito legal que ela simplesmente falou... Olha, desculpa. Eu vou ter que te empurrar na água. Porque a gente precisa saber quem é o seu pai. E confirmar que é o Poseidon. Porque eu tenho basicamente certeza que é o Poseidon. Ela não fala tudo isso. Mas é basicamente esse subtexto, né? De tudo. Gostei muito. Mas eu só queria ter visto um pouco da água dando energia pra ele. Porque no livro é assim que acontece. No livro o Percy... Começa a pisar na água. E aí a água dá energia pra ele. Pra ele conseguir ter a habilidade e força pra poder combater a Clarice e tudo mais. Como se fosse uma ajuda do pai dele. Na série, a gente não vê isso. A gente vê como se ele realmente tivesse um talento... É... Não que ele não tenha. Ele tem. Mas ele... Como se ele tivesse... Sei lá. Um desabrochar de talento ali naquele momento. E aí, por conta disso, ele conseguiu vencer a Clarice. Queria que tivesse um pouquinho da água ali. Mas, enfim. Nada que atrapalhou muito. E por último, graças a Deus que eu não aguento mais falar, gente. Falei muito. Não é que eu não aguento. Eu tava muito ansiosa pra gravar esse vídeo. Porque eu assisti. Fiquei completamente animada com a série. Com os episódios. Porque tá muito fiel e tudo mais. Eu adoro quando as coisas são fiéis ao livro. Vocês sabem. Só que aí eu tava tão ansiosa pra despejar isso tudo. Que eu fiquei tipo... Enfim, tô aliviada agora. Mas, pra finalizar, eu queria comentar com vocês que, como uma pessoa que acabou de ler todos os livros, eu, Mariana, li a série de Percy Jackson com 26 anos, pela primeira vez. E eu queria dizer pra vocês que a série agora me prendeu muito mais do que os livros. E eu acho que foi uma decisão muito importante que eles tomaram ao fazer a série. Porque os livros de Percy Jackson, a gente não tem como negar. Não é uma opinião. É um fato que os livros de Percy Jackson são mais infanto-juvenis. Então, a gente vê construções de cenas, construções de falas, construções de personalidade também. Que são muito mais leves, muito mais sutis. Entendeu? São mais infanto-juvenis no livro. Então, pra uma pessoa mais adulta, eu não sinto que o livro é pra todas as idades. Você entende? Óbvio. Todo mundo pode ler. Qualquer pessoa pode ler. Mas eu sinto que talvez uma pessoa mais velha não vá se prender tanto no livro. Não vá entender o significado, a preciosidade que a história é. Tanto quanto um adolescente lendo. E eu acho que a série, a decisão deles de tornar a série menos infanto-juvenil. E mais pra família. Que é uma coisa que a Disney faz com maestria. Em todos os filmes que a gente sabe que a Disney faz. Essa decisão de realmente tornar a série tendo a dramaticidade necessária. Tendo a comicidade necessária. No nível necessário. Porque eu sinto que o Percy Jackson é cômico num nível que ultrapassa um pouco. E eu acho que isso que torna, talvez, o livro mais infanto-juvenil. Que é essa comicidade, essa brincadeira maior o tempo inteiro. Tudo quer zoar. Eu achei a série redondinha nesse quesito. Então eu acredito que as pessoas que chegarem até Percy Jackson pela série. Graças a Deus, vão se apaixonar muito pelo universo. Vão entender e vão se identificar com toda aquela situação. Muito mais do que talvez qualquer pessoa mais velha que tenha chego até o livro. Eu espero que tenha dado pra entender essa situação toda. Mas gente, no mais é tudo isso. Eu queria pedir pra vocês compartilharem esse vídeo com mais pessoas. Ainda mais se você gostou do vídeo, compartilha, deixa o like, comenta aqui inclusive. Vamos deixar esses comentários um espaço seguro pra gente falar sobre os episódios. Não vamos dar spoilers, tá? Pra quem já leu e tudo mais, não deem spoilers. Não é legal. Vamos conversar só sobre esses dois primeiros episódios. O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. O que vocês sentiram falta. Deixem aqui nos comentários pra gente conversar. Porque eu quero muito fazer isso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser, eu tenho o vlog de leitura de Percy Jackson aqui. É só você clicar na playlist e assistir. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal, que é esse daqui. E claro, não esquece de se inscrever na minha bolinha aqui em cima. Se inscreve no canal, que vai ser muito importante. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau.